No vídeo de hoje vou falar um pouco dessa janela de transferências, de contratações do Grêmio falar um pouquinho também do Michael, um jogador que o Grêmio ainda está de olho que a coisa ainda pode acontecer e também falar, infelizmente, acho que até os assuntos estão interligados falar um pouco da herança maldita que essa gestão, que essa direção do Grêmio recebeu Vamos lá então, vamos por partes. Por que eu quero falar da herança maldita? Eu quero falar dessa herança porque eu vi alguém colocando no Twitter hoje mais cedo que essa talvez seja uma das melhores janelas de contratações, de transferências do Grêmio nos últimos tempos. Eu concordo plenamente. Uma das melhores, dá para se dizer, com certeza. A gente pode até traçar um paralelo aí de tempo e pensar que ela é a melhor. Se a gente for pensar numa janela de X anos, com certeza ela é a melhor. Talvez comparada àquela da era Luxemburgo, lembra? Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, acho que era o Carnaval de 2013, se eu não me engano, que foi uma janela bem empolgante, assim, ou não. Ou foi em outro ano, não lembro agora, mas acho que foi em 2013 que chegou o Barcos, o lateral esquerdo daquele da seleção, o André Santos, o Vargas, não sei se veio meio que junto também. Eu acho que o Dudu, hoje do Palmeiras, já tinha vindo um pouco antes, não tenho certeza. Não vou lembrar agora os nomes ali, mas foi uma janela que realmente empolgou a Grêmio Estada. E, olha, o paralelo que eu faço é de exatamente 10 anos atrás. Depois de 2013, eu não lembro de uma janela tão empolgante. É claro que o Grêmio foi mais vitorioso em 2016, 2017 do que 2013. Claro que tem que considerar também a safra da categoria de base, daqui a pouco tem uma base sólida. Por exemplo, 2016 e 2017, o Grêmio não contratou o Jeromel, ele já estava, mas fez parte dessa barca. Então, às vezes, não é uma safra de contratações que fazem o time campeão, mas é um somatório. Só que o problema, e aí falando da herança maldita, é que o Grêmio não tem essa base sólida. O Grêmio não tem essa base sólida. Por exemplo, em 2016, o Grêmio é pentacampeão da Copa do Brasil. As contratações pontuais ali que rolam, inclusive, eu acho que ambas, pelo menos a do Edilson, não, acho que ambas, óbvio, Kahneman também. Kahneman e Edilson foram contratações, né, o Alberto Guerra, vice-presidente de futebol na época lá, foram contratações pontuais para uma base que já estava boa. Eu acho que aquele time do Grêmio já tinha o Maicon voando na época, já tinha o Jeromel, o Marcelo Groi, ele tinha o Luan muito bem, ele tinha vários talentos ali que já eram diferencial, mas faltava uma cereja do bolo, né, faltava um zagueiro mais confiável, faltava o lateral direito, faltava também uma liderança um pouquinho mais sanguínea, né, e o Edilson e o Kahneman, além de suprirem as carências no setor, e supriram também essa carência anímica, talvez. Chega o Renato também, que supri muito essa questão. Então, é um time que já tem uma estrutura, uma espinha dorsal forte, e a gente vai preenchendo aqui ou ali. E o Grêmio, infelizmente, recebe uma herança maldita de um time dilacerado, de um time que, em dado momento, passou dificuldades na Série B, né. Então, o Grêmio não tem um timão já, ou um time minimamente empolgante para a gente só preencher aqui ou ali e correr para o abraço. A herança do Grêmio, ela é maldita e faz com que a gente viva hoje. E eu concordo com esse tweet, portanto, né. Uma das melhores janelas de transferências, né, de contratações do Grêmio dos últimos tempos. E mesmo assim, a gente ainda não vê um time de encher os olhos, assim, no sentido de chorar de emoção. Como eu disse no próprio Twitter também, né. Infelizmente, a gente fez um monte de contratação, várias delas boas e elogiáveis. E com isso, a gente apenas tirou o nariz da água. A gente apenas tirou o nariz da água, né. E agora eu acho que a gente tem um bom time. Coisa que a gente não tinha até o ano passado. Agora eu acho que a gente tem um bom time. Mas não um excelente time. Se o Grêmio tem um time já bem estruturadinho e faz essa janela que fez agora, ele vira excelente. Ele vira um time de empolgar o mais cético dos grêmistas, né. Mas como a gente não tinha quase nada, essa janela torna a gente apenas... Opa! Agora temos algo interessante. Ou seja, trocando em miúdos, o que eu vejo é que o Grêmio tem um bom time. Um bom time. Não um excelente, extraordinário de chorar ajoelhado. Mas um bom time. Porém, não tem um bom elenco ainda. Não tem um elenco um pouco curto. Um elenco que ainda carece de alguma qualidade, de algumas opções mais interessantes. E isso a gente sabe que pesa. O ano é longo. As lesões aparecem. As suspensões e etc, etc, né. Então, falta. Falta, mas eu acho que também com o que já se fez, ninguém está afobado, ninguém está ansioso. Eu acho que dá para começar muito bem um gauchão aí com o que já se tem. E também é como a grana é uma questão para o Grêmio ainda, né. Também não dá para... Eu falei isso em vídeos lá do final do ano passado, ali, em dezembro. Não dá para contratar 20 reforços ali, né, nos primeiros dias de gestão e sair pagando salário de dezembro já para a galera e tal. Calma, né. Eu acho que primeiro tu dá um susto ali no elenco, ali, dá uma fase, muda a fotografia do time numa primeira cartada. E eu acho que com o passar do tempo agora a gente vai sentindo, a gente vai entendendo quem é que vai render mais, menos, o que o Renato vai precisar, o que vai precisar de ajuste. E aí talvez, né, no decorrer do tempo aí, no próprio gauchão ou até mais adiante um pouco, outras peças provavelmente devem agregar esse grupo. O que está em aberto ainda, que é muito latente ainda, né, eu acho que o Grêmio busca uma solução ainda para agora, imediata, e não tem que esperar para ver nada, é o tal do ponta direita, né. Que o Grêmio está atrás há bastante tempo e o Michael, ex-flamengo ali, trabalhou com o Renato, adora o Renato, se ergueu com o Renato, né, passou a jogar muito bem com o Renato. Ele está lá no mundo árabe e quer vir para o Grêmio, e o Grêmio quer ele, já tem tudo acordado entre as duas partes, o problema é o time dele liberar. Por quê? Porque todo mundo já sabe disso, né, que eles estão sofrendo lá uma, a FIFA impôs a eles um, como é que se chama, uma transfer ban, né, um banimento ali, eles não podem, por algumas questões que eles violaram lá, que não vem ao caso, eles não podem contratar jogadores, acho que por mais uma janela, uma coisa assim. E aí, se desfazer, vender e tal, eles podem, mas, né, aí como eles não podem contratar atacante, eles ficam receosos de liberar um atacante. Então, esse é um empecilho. Legalmente, eles podem liberar o Michael, mas vai ter que rolar uma habilidade do Grêmio, do próprio atleta, vai ter que ter uma conversa, um convencimento, e talvez o Grêmio ainda consiga, para tão logo aí, desenrolar essa arapuca e conseguir trazer o cara. Eu acho, falei no meu Twitter mais cedo também, sinceramente, que a gente está dando pouca importância para esse assunto. Porque, claro, que o caso Soares também, né, acho que ele engoliu todas as outras pautas, de certa forma, mas, cara, eu gosto muito desse Michael, e eu acho que, considerando o que a gente tem no elenco, e até mesmo o que se tem de opções aí no mercado, acessíveis ao Grêmio ali, cara, o Michael é diferente. O Michael muda a fotografia do Grêmio, imagina um ataque. Dizem, inclusive, que o Ferreirinha está querendo muito, está voando nos treinos. Imagina Ferreirinha na esquerda, Soares no meio e Michael na direita. Cara, é um pelotão de frente aí, que, olha, incomoda e aterroriza até mesmo qualquer defesa, cara. É muito diferente, sabe? E eu sou da teoria de que, se o Grêmio não conseguir... E aí já é um outro papo, talvez para um outro vídeo. Mas se o Grêmio não conseguir essa liberação dele, se o Grêmio não conseguir o Michael e meio que fechar o time por enquanto com essa galera aí que já chegou, o Renato tem que abrir mão desse 4-2-3-1, desses dois alas, desses dois pontas abertos ali, e jogar praticamente com três atacantes na prática ali e tal. Tem gente boa no meio de campo dessa vez, tem gente boa que vai ficar de fora. Talvez seja o setor que a gente está mais bem servido em termos de elenco, né? Eu acho que quando eu falo que nosso elenco é frágil ainda, é sobretudo no ataque e na defesa, o meio tem opções, vai ficar gente de fora. E, cara, deixa só o Ferreira e o Soares lá na frente, faz alguma coisa diferente nesse sentido, porque se é para botar alguém que faça a diferença, beleza. Mas se não tem esse alguém, não tem por que forçar a barra com esse esquema. Eu penso nisso há tempo, sabe? O Grêmio jogando com três atacantes, apanhando na Série A 2021, na própria Série B do ano passado, o Grêmio com o time horrendo muitas vezes, insistindo com três atacantes, aí desfilando ali Janderson, Léo Pereira, Léo não sei o quê, e sabe? Então, é... Peraí, som um pouquinho. Peraí, peraí, peraí. Tá, deu um probleminha aqui, mas acho que já resolvi. Então é isso, sabe? Não tem por que forçar essa barra. Agora, e eu bati nessa... Eu estou há quase três anos batendo nessa tecla, né? Que tem que desfazer esse esquema aí, simplificar para um 4-4-2, ou alguma variação nesse sentido. Mas vindo o Michael, eu acho que muda de figura. Eu iria com esses trios aí para cima da galera, e vamos que vamos, sabe? Mas a boa notícia, para fechar o vídeo aqui, né? Acho que está tudo meio interligado os assuntos. Eu falei com um dirigente, perguntei sobre o Michael e tal, ele não tinha muita informação ainda, não sei se vai ter em breve, parece que em breve vai ficar mais clara essa história do Michael aí, para todo mundo, talvez até amanhã, não sei, vamos ver. mas trocando uma rápida ideia com esse dirigente, eu não gosto de divulgar nomes aqui, mas se for o caso, né? Numa dessas até, pergunto para os envolvidos aí, se eu posso mencionar. Mas é um dirigente do Grêmio, que me disse, sem eu perguntar nada, sem eu sugerir nada, ele me disse exatamente o que eu estou falando aqui agora no vídeo, que ele acha que o Grêmio tem um bom time, mas não tem um grande elenco, porque ainda faltam peças para ter mais opção de qualidade no elenco. E eu fiquei muito feliz de ouvir isso de um dirigente, porque eu penso exatamente igual, e é bom saber que o Grêmio também pensa, porque numa dessas, muito elogio, ah, o Carbaixo, porra, o cara joga demais, o Cristaldo também parece que está indo bem, o Soares, uma hecatombe no Rio Grande do Sul, e aí daqui a pouco a galera se deslumbra e meio que acha que tem a nova seleção, a nova seleção brasileira aí, a nova seleção argentina, que agora é a campeã do mundo. Não, não, é longe disso, é pezinho no chão, e eu acho que o Grêmio está com esse pezinho no chão, o Grêmio está ciente disso, então é muito bom saber, porque, cara, como eu disse, a herança era maldita, a janela está sendo muito bem feita, mas precisou de muito para a gente chegar, pelo menos no nível de tomar um fôlego, é mais ou menos o nível que a gente está agora, já tem um time aparentemente mais competitivo, e daqui para frente, aí sim é começar a achar essas cerejas do bolo, esse plus, essa sintonia fina, essas opções para elenco, tudo isso que também é necessário para uma grande temporada. Feito? Era mais ou menos isso, se inscreve no canal, não custa nada, estou falando, temos que chegar a 9 mil aqui para comemorar a chegada do Camisa 9, falta pouco, vamos que vamos, curte o vídeo, compartilha, imprime o vídeo, cola na geladeira, manda para os amigos, faz tudo o que tem que fazer aí, comenta, me xinga nos comentários, se não tem nada para comentar, mas faz alguma coisa. Feito? Era mais ou menos isso, falou, abraço!